Abertura 3 espiãs de mais Versão Marshmallow, São Paulo Sorvete Atenção para um alerta importante Houve uma fuga na prisão de segurança máxima do estado Os fugitivos podem estar armados e são perigosos Bem-vindos à estação de esquí Pico do Diabo Viagem à estação de esquí Muito bem, meninas Para aumentar o sucesso da nossa viagem com a classe Vamos deixar claras as nossas prioridades Conhecer garotos, paquerar garotos e beijar garotos Sabia que tem outras coisas para se fazer em uma estação de esquí? É, como praticar snowboard Alguém vai querer vir comigo? Ah, não conte comigo Eu quero aproveitar e tirar algumas fotos legais com a minha câmera digital E você, hein, Clover? Não, obrigada Eu quero aproveitar para encontrar o carinha mais legal da estação Ah, é fácil, cara O cara mais legal do planeta está bem perto da gente Ei, David O que você está ouvindo? Que seja Vou colocar esse novo modelito e ele vai me notar com certeza Olhem só esses óculos radicais Oi, David O único cara que vai atrair com esses óculos horríveis é o Arnold Ele usa um par como este no laboratório de química Não se sinta mal, Clover Nem todos podem ter uma roupa de esqui completamente exclusiva Completamente exclusiva? A roupa de esqui dela é idêntica à minha roupa de espia Dez e doze da manhã, chalé da montanha Saia do meu caminho, David Eu encontrei o meu amor Sim, os meus saltos são radicais Fakes, spins, flips Eu faço todos eles A corrida na colina já é minha Eu vou arrasar na competição Você poderia vencer ele, Alex Você acha? Eu acho, com certeza O snowboard é muito mais legal do que o esqui Posso dizer isso pelos modelitos Acha que poderia me ensinar? Tudo bem Todd, você quer uma xícara do meu maravilhoso chocolate quente com menta e café? É importado Tudo bem Já te disse que pratico snowboard e sun? Está bem, Clover? Eu estou ótima É a coelhinha do esqui que não desiste sem luta Esse vai ser um fim de semana daqueles, né? Depois de ficar naquele ônibus com a Mandy, mal posso esperar para descansar É, vai ser bom ter um pouco de paz e silêncio antes de subir a montanha Devem estar brincando Eu pedi especificamente uma suíte particular Por favor, me digam que isso não está acontecendo Garotas, acalmem-se Acalmar? O monitor disse que não podemos mudar de quarto, Jer Você tem que ajudar a gente, você é a nossa única esperança de escapar da Mandy Sinto muito, mas rivalidades colegiais não estão sob a minha jurisdição Mas a Mandy é uma ameaça pior do que qualquer vilão que a gente já enfrentou Você não pode nos colocar em uma missão? Um gato preso numa árvore, eu sei lá, qualquer coisa O mundo não precisa ser salvo hoje O melhor que eu posso sugerir a vocês é relaxar e aproveitar o fim de semana sem missões Certo, meninas Eu vou ficar com esta cama Vocês três dividem a outra Tudo bem, minha querida Mandy Nenhuma de nós quer dividir os lençóis com você Então, o que aconteceu com o Todd? Ele fugiu do seu chocolate quente ou só fugiu de você? Por favor O Todd queria dar mais uns saltos antes da corrida Nós vamos nos encontrar mais tarde O que é isso? A minha câmera Você pode ir tirando as suas mãos dela Você vai deixar ela Ela cair Opa Ai, a minha prancha Ai, a minha roupa Que ótimo Eu lasquei uma unha nas suas tranqueiras Certo, vamos sair daqui agora Doze e trinta e seis da tarde Pista de hockey no gelo Operação Fisgando o Todd Parte 2 Isso Uau, snowboard, hockey, ski Tem alguma coisa que não saiba fazer? Bem, sim Perder Bom, eu também sou uma boa patinadora Ai, isso dói Oh, Todd Pode me ajudar? Esses cadastros são tão complicados O seu não é Da esquerda pra direita Eu dou direita pra esquerda Ai, ai Ai Essa é uma piada cruel Ah Socorro, socorro, por favor Quando o gelo se quebra no círculo perfeito Alguém fez isso de propósito Patinou demais, Clover 1 e 2 da tarde, teleférico do Pico do Diabo Então, David Essa estação é muito legal, não é? É, mas pra construir Eles devem ter cortado uma antiga floresta Que provavelmente colocou em risco E deixou sem lar um monte de espécies Ah, tem razão Ah, a vista é muito romântica Mas seria muito legal ter alguém com quem compartilhar isso Não desista Vou ficar de olhos abertos por você Arrasada e eliminada No ano que vem vou mudar de tática Não sou muito boa nisso Ah, o que é isso? 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 Estou bem! Estou bem! Estou bem! Quando disse arrasada e eliminada, não quis dizer literalmente. O cabo não quebrou. Ele foi cortado. Muito bem, Sam. Belo trabalho esse de destruir o elevador para todos nós. Não foi minha culpa. Alguém cortou o cabo de propósito. Eu apostaria a minha mesada que foi você. Leva sua teoria de conspiração para a polícia. Eles podem gostar de rir um pouco. Cuidado, sua idiota! Eu estou tentando, mas eu não consigo controlar minha prancha. Belas manobras, Elec. É. É uma pena que a árvore ficou no seu caminho. Mandy. Doze e quarenta e sete da tarde, trilha de cross-country. Olha, Sam, quantas vezes o gelo se quebra num círculo perfeito? Tantas vezes quanto um cabo se corta sozinho. Ou uma prancha fica completamente maluca. Numa hora, eu estava indo fazer um salto. Na outra, minha prancha começou a pensar por conta própria. E adivinha quem estava lá? Ah, me deixa adivinhar. O nome dela começa com M e termina com Y. E por acaso, ela é a nossa colega de quarto. Bingo. Espiança. Jair, por favor, diga que encontrou um jeito de tirar a gente daqui. A Mandy está criando problemas de todos os tipos. Sinto muito, Clover. Tenho más notícias. Um antigo arqui-inimigo, o Dr. Geli, fugiu da prisão. O cara que nós impedimos de congelar o mundo todo? Isso mesmo. E eu acho que ele está indo atrás de vocês por vingança. Estou entendendo. Talvez não tenha sido a Mandy tentando acabar com a gente, afinal. E sim o Dr. Geli. Isso quer dizer que temos que sair da estação imediatamente. Vamos fazer as malas. Isso quer dizer, Clover, que vocês têm que ter muito cuidado. O Geli é muito perigoso. Pode ser mortal. Ah, não brinque. Da última vez que ele me prendeu, me forçou a jogar xadrez. Eu quase morri de tédio. Deem uma olhada em seus dispositivos. Eu estou mandando por via aérea. E lembrem-se, mantenham a descrição por causa de seus colegas. Ninguém pode saber de nada. Boa sorte, garotas. O Jerry é rápido mesmo. Então, acho que a gente tem que pedir desculpa para a Mandy. Agora você está forçando. 3h30 da tarde, chalé na montanha. Oi, Mandy. Nós viemos nos desculpar. A gente achou que os nossos acidentes eram culpa sua. Vamos, Todd. Vamos sair antes que essas afetadas me culpem por causa do cabelo horrível que elas têm. Gentil e graciosa como sempre. Então, Todd. Na escala de 1 a 10, o quanto você me acha beijável? Eu acho que você é um 10. Vamos, me beijem. Tudo bem. Mas vamos fazer isso na frente da janela. Eu quero ver a cabeça da Clover dando uma falta de 360 graus. Não fale. Deixe o romance para depois, Clover. Não! Eu não acredito nisso. Eu estou completamente apavorado. Eu tenho que voltar. Cara... Aquela garota, a Mandy. Ela acabou de ser raptada. Mas quem iria raptar a Mandy? Um cara assustador e congelado. É o Gilly, com certeza. E ele pegou a Mandy. É... Vocês tem certeza que isso é uma coisa ruim? 5 e 48 da tarde, esconderijo do doutor Gilly. Cheque. Calma, isso não foi tão emocionante. Esse é um jogo muito bobo. É a sua cara. Silêncio! Eu esperei muito tempo por essa partida, Clover. Clover! Essa é uma das piores coisas que já me disseram! Eu não sou a Clover, seu bobão polar. Eu sou a Mandy! Mas a roupa vermelha... Eu pensei que... Pense de novo. E tente não forçar o seu cérebro. Certo. Como é mesmo o nome dessa coisa? Isso é um peão, minha querida. E peão o que você é a partir de agora. Que barulho foi esse? Peraí, que estranho. Sam, Alex... Louverei a Mandy. Esse caro Gilly disse que eu já era se vocês três não vierem me salvar. Eu queria chorar, mas o frio ia congelar minhas lágrimas. E eu não quero borrar a minha maquiagem. Me ajudem, por favor. Acho que é uma armadilha. O Gilly quer que a gente encontre a Mandy. E o que o Gilly quer é de máxima importância pra nós. Por quê? Olhem, eu sei que a Mandy não é a nossa pessoa favorita. Mas ela não merece nada que o Gilly está reservando pra ela. Além disso, raciocine. Se salvarmos a Mandy, ela vai nos dever isso por muito tempo. Tá bom, então como é que a gente acha eles? Bom, rastreamos o Gany do da Mandy com os nossos brincos comunicadores ultrassensíveis. Boa ideia. Vamos fazer uma bela recepção no topo da montanha. Vamos, meninas. Temos um vilão pra pegar. É, e uma vilã pra salvar. Nada disso. Eu não vou mais jogar xadrez. Como minha refém, você não está em posição de recusar e também não é educado. Oh, desculpe ser rapidada. Não estava na minha programação de hoje. Além disso, você nem sabe jogar esse jogo. Você vai jogar xadrez e vai ter que gostar. Leia os meus lábios ressecados. Não! Ai, essa voz, meu ouvido, meu ouvido. Ai, esses brincos têm um botão de volume. Parece que é a voz da Mandy. E tá vindo diretamente do sul. Bom trabalho, meninas. Lá está o freezer do gelir. Lá do outro lado da montanha. Vamos. Está quase escurecendo. Nossas botinhas super leps vão levar a gente até lá rapidinho. Eu devia estar dando uns beijos no Todd, não sofrendo com essa ventania. Ah! Sam! Alex! Covem! Quieta! Então, que pressa? Ah! A gente tá tentando, mas é que... Ai! Estamos presos! Que bom ver vocês três de novo. Que rato! Conhecem esse cara? Infelizmente. Não está mais obscurso. Dessecado por aquele seu plano de congelar o mundo todo, está? De fato, estou. Mas primeiro, eu tenho uma coisa importante a fazer. Deixar sua vida social menos chata? Vingança! Ah, doutor Geli, o senhor não queria uma rainha do gelo? Que tal deixar a gente embora e te damos a Mandy de presente? Covem! Nem mesmo tendo você como minha rainha do gelo, vou desistir da minha vingança. Apertando um botão, as máquinas de neve embaixo desta cabine vão explodir e iniciar uma monstruosa avalanche. A gente entrou numa fria. Vocês não vão precisar disso. E agora, para vocês, Adi... Tá legal, Clover. Quanto tempo você saiu com esse cara e como é que terminou isso? Porque ele realmente ainda não entendeu isso. Tchau, tchau, espiãs. O que foi? O que foi? Eu só estava acalmando a coitadinha. Isso é tão errado, é? Não, mas se aproveitar da situação, é. É, Lou? Quem está se aproveitando? Eu coloquei meu batom laser no poço antes que o Geli fugisse com as nossas mochilhas. Toda essa coisa é culpa minha. Estou sendo castigada por ser tão horrível. Se eu sair desta FIFA, eu nunca mais vou mudar o nome de vocês. Obrigada, eu acho. Ou fazer piadas nas suas roupas. O que tem de errado com as nossas roupas? Ou amar os seus namorados. Agora está falando a minha língua. Combinado. Alice, você cuida da mente. A Clover e eu vamos atrás do Geli. Onde foi que vocês conseguiram essas portas? São da Ufa, ah, quer dizer, Suíça. Elas vão ser a próxima sensação do inverno. Preto e roxo são as minhas melhores cores. Mas devagar. Não conseguimos ganhar a corrida. Corrida? Que corrida? Segura firme, amiguinha. Oito e trinta da noite. Corrida dos campeões. 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 Que legal! Desistam, garotas. Ninguém fez o Todd. Isso é estranho. Ele se referiu a ele mesmo como a terceira pessoa. É, é pra combinar com o terceiro lugar que ele vai chegar na corrida. Atrás de nós duas. A fuga de vocês foi pura sorte. Vocês ainda não são páreo para mim. Parece que você está errado, Jelly. Você está encurralado. Olhe de novo. Está usando os nossos dispositivos contra nós. Boa pegada, Jack. É, eu gostaria de poder dizer o mesmo de vocês. Estávamos tentando, mas o Jelly pegou nossas mochilas e ficamos sem uma aliada. Se vocês não conseguirem da primeira vez, tentem e tentem de novo. E o troféu de primeiro lugar vai para Alex e sua co-piloto, Mandy. Aê! O que aconteceu? O que foi? Hoje ele escapou. Perdemos ele. Esse troféu está meio estranho. Vocês acham que ele é mesmo de ouro? Ele pode ser de bronze pintado ou de dourado. Glover, Alex! Eu estou sonhando ou a Mandy acaba de salvar a gente? Podem acreditar, a Alex é muito mais experiente que o convencido do Todd. Ei, garotas, a minha câmera deve ter ficado ligada quando estavam perseguindo Jelly na avalanche. Eu tirei algumas fotos fantásticas, afinal. Nossa, Sam, é demais. Tudo funcionou perfeitamente. E agora nós vamos ser amigas para sempre. Amigas para sempre? Que tal tomarmos um relaxante banho de imersão, amigas? Ei, eu não tinha percebido antes, mas você tem uns olhos muito bonitos. Se importa se eu ficar com você? Ah, desculpa, Todd. Eu não estou interessada em mercadorias recicladas. Ah, você é uma pessoa horrível e aproveitadora. Do que é que você está falando? Oh, agora está claro. Você me fez ser raptada porque assim poderia ficar com Todd só para você. Eu já entendi qual é o seu joguinho. Terra para Mandy, a Clover arriscou a vida para te salvar e nós também. Aposto que vocês três eram sócios daquele cara gelado. Sabe? Ele sabia os seus nomes. Nunca devia ter confiado em você e suas aproveitadoras. Nós tentamos ser suas amigas. Desculpem, eu não ando com pessoas de duas caras. Meninas, estou me mudando para o quarto de vocês até o fim das férias. Mas preciso de uma cama sobrando. Essa amizade durou um pouquinho. A gente devia ter deixado ela lá na montanha. Olhem pelo lado bom, meninas. Nós cumprimos a nossa missão. É verdade, o Geli já era. Não essa missão, Semi. Nós finalmente tiramos a Mandy do nosso quarto. Tchau, tchau. E aí